Fala galera, bacana? Neste vídeo eu vou ensinar vocês a como criar o mockup aqui na parede desse escritório, né? Então nós temos aqui um background que eu peguei na internet, um background crew, onde nós vamos desenvolver o nosso mockup, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, primeiro nós precisamos de uma logo, eu tenho aqui esta logo e esta logo para mostrar para você que vai funcionar independente da logo, tá legal? Então abrindo aqui o Photoshop nós vamos utilizar o nosso painel de camada. Peço a você que nos apoie aqui no canal deixando o seu like, o seu comentário e se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito. Então nos dê essa moral se inscrevendo aí no canal, tá? Eu conto com o seu apoio. Um outro detalhe é que nós temos um curso de Photoshop completo, você pode estar acessando o curso através do link que eu estarei deixando para vocês na descrição deste vídeo. Então começando aqui, nós já temos aqui a camada background e eu vou criar um grupo dando um ctrl G e vou renomear para background também. Então pronto, fizemos isso. Agora nós vamos criar um retângulo aqui na área que nós queremos colocar a logo. Eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo e vou criar um retângulo. Vou criar um retângulo mais ou menos aqui. Então é aqui onde eu vou colocar a minha logo. Pode ser que eu leve um pouquinho mais para o alto, pode ser que eu traga um pouquinho mais para baixo. Não tem problema. Quanto a isso, você vai poder estar depois modificando. Aqui neste caso nós vamos renomear o nome do retângulo para mockup. E vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão direito e vou converter em uma camada de objeto inteligente. Agora sim, eu vou clicar duas vezes entrando aqui dentro desta camada e vou estar ocultando esta camada aqui. Vou pegar a minha primeira logo, que no caso iremos utilizar esta. E aí eu vou dar um ctrl C. Vou dentro do Photoshop, vou dar um ctrl V e agora sim eu dou um ctrl S. Observe que ela vai vir aqui para a parede nesse tom, né? Só que não tem problema, pode deixar ela aqui para todas as vezes você não precisar trocar o tom. Nós vamos dar um ctrl T e aí para deixarmos mais ou menos em uma tonalidade legal, eu vou clicar duas vezes aqui na camada e vai abrir este painel de estilo de camadas. Aí nós vamos até sobreposição de cor. Eu vou deixar esta cor aqui mesmo. E daí você pode colocar a cor que você quiser aqui, tá? Então deixando aqui nessa cor, nós vamos começar a adicionar algumas coisas aqui. Então, se eu der um ok, eu vou dar um zoom aqui para você ver. E preste bastante atenção agora porque eu vou começar a aplicar alguns detalhes. Por exemplo, a sombra. Nós vamos começar a aplicar a sombra. Então eu vou clicar duas vezes de novo. Vou entrar aqui dentro e venho até aqui embaixo, sombra projetada. Se não estiver aparecendo no seu, você vai vir aqui em fx e vai marcar a sombra projetada. E aí vai aparecer. Depois você clica aqui marcando. E aí, vamos restaurar aqui para você entender o que eu vou fazer. Você vai vir aqui e vai pôr multiplicação. Aqui, neste valor, é o valor da opacidade da sombra que está no fundo. Só que como ainda você não está vendo a sombra, nós vamos deixar ela inclinada em 144 e vamos puxar um pouquinho mais para dentro. Então eu posso puxar. Está vendo que eu vou puxando e ela vai deslocando. Então eu vou puxar aqui mais ou menos 5. Vou deixar aqui assim, bem clarinha. E vou deixar isso aqui em 0. O tamanho é esse desfoque. Então eu posso deixar aqui mais ou menos. Posso pôr aqui uns 8, 7. Vamos deixar em 7. Na parte de baixo, não vou mexer em mais nada. Só mesmo para dar uma marcação. E aí agora eu vou estar colocando um acetinado aqui. Então eu coloco o acetinado. Ele vai dar esse aspecto aqui de metal. Nós vamos trocar aqui para normal. Eu vou vir aqui em opacidade e vou reduzir a opacidade para clarear um pouco mais. Então eu posso deixar mais ou menos aqui. Na parte da distância, nós podemos aumentar essa distância. Até encontrar uma quantidade que fica legal aqui. Eu vou deixar basicamente assim. E aqui eu posso deixar... Deixa eu puxar um pouco mais para frente. Ele vai abrindo um pouco mais. Vamos deixar aqui. Acho que fica legal. Então vamos deixar desta forma. Daí eu vou dar um ok. E por último, vamos clicar aqui novamente. Nós vamos colocar um brilho interno. Veja só que já veio um pouco desse brilho. Nós já conseguimos buscar um pouco desse brilho. Só que o que nós temos que fazer aqui então? Deixa eu me ver aqui. Nós vamos... Eu não sei se eu coloco um brilho interno ou uma sombra interna. Então vamos colocar um brilho interno mesmo aqui. Então vamos colocar um brilho interno. A sombra interna também daria um brilhozinho aqui no canto. Eu poderia colocar assim. Colocar aqui de branco. E trazer para dar esse brilho. Vamos aumentar a intensidade. Tirar de multiplicação para normal. E aí você consegue deixar um brilhozinho ali no canto. Só você deixar uma dureza maior. Está vendo só? Então você consegue fazer isso aí. Mas vamos colocar o brilho mesmo. Que é mais tranquilo. Aqui eu vou deixar em divisão. Posso deixar aqui 35. Vou deixar aqui em zero. Aqui nós vamos deixar como está. Só vou levar um pouquinho mais para frente. E aqui nós vamos manter o branco. Está legal? Então vamos manter aqui o branco. E aí só isso mesmo. Você já consegue visualizar ali parte do projeto. Está vendo só? Então isso é legal. Então o que nós aplicamos aqui? Nós aplicamos uma sobreposição de cor. Fica tudo listado aqui. Sobreposição de cor. Nós aplicamos. Deixa eu ver aqui. Sombra projetada. Nós aplicamos. Aplicamos também acetinado. E aplicamos também. O brilho interno. Então é isso. Sombra projetada e brilho interno. Então agora o que nós vamos fazer? Para dar uma característica melhor aqui ao projeto. Nós vamos criar uma pasta. E vamos colocar o nome dessa pasta de mockup. Beleza. Vamos tirar aqui um pouco o zoom para visualizar. Então vai ficar assim. Daí agora eu vou pegar a parte do fundo aqui. Vou dar um ctrl j. Vou levar para cima. E vou fazer um clip mask. Com o alt pressionado. Eu clico. E agora eu vou arrastar um pouco aqui para o lado. Vamos fazer basicamente isso aqui. E aí agora é só. Isso no caso tem que estar por cima. Essa parte aqui. Você vai dar um ctrl t e vai arrastar. E aí vai ficar assim. E agora é só aplicar aqui. Um modo de mesclagem. Luz indireta. É bem indicada. Coloca ali. Para dar o reflexo aqui. Daí você vem em filtro. Vem em filtro. Desfoque. E desfoque gaussiano. Pode colocar só uns 3, 4 aqui. Só para ficar bem tranquilo assim. E aí depois de ter feito isso. Nós vamos criar uma nova camada. Ctrl shift n. Vamos fazer um clip mask de novo. E aí eu vou colocar essa camada em divisão. Ou vamos deixar normal por enquanto. Vou pegar o pincel aqui. Com a tecla B. Peguei o pincel. Venho aqui. E aí eu vou pegar essa cor aqui. Essa. E vou clicar aqui. Pressiono shift. E clico de cá. Veja que ele pegou um pouco desse reflexo. E aí agora sim eu posso encontrar um modo de mesclagem. Que fique bacana. Um exemplo assim. Uma sobreposição linear. E aí eu vou diminuir. Um pouco o tom. Só para pegar o reflexo aqui da parede. E aí nós temos. Isso daqui. Eu vou juntar tudo isso. E vou dar um Ctrl G. E vou colocar o nome de Mockup. Ótimo. Vou entrar aqui dentro. E vou pegar. Esta parte aqui. Na camada inteligente. Vou dar um Ctrl J. Vou ocultar a camada. E vou trazer para fora. E aí eu vou clicar aqui com o botão direito. Vou colocar em vermelho. E vou colocar. Coloque. Seu logo. Aqui. Então todas as vezes agora que eu clicar. Vai abrir aqui. Eu consigo vir aqui. Pegar uma outra logo. Dar um Ctrl C. E trazer aqui para dentro. Trazendo aqui para dentro. Eu consigo dar um Ctrl S. E eu consigo. Adicionar essa logo aqui. Já. Com os efeitos aplicados. E isso é muito bom. Caso eu queira reduzir. O tamanho deste efeito. Eu vou selecionar essa camada. Vou dar um Ctrl T. E aí eu posso. Olha o tamanho da logo. Posso reduzir. E reposicionar. Onde eu quiser. Tá legal? Então isso é muito bacana. Se você estiver achando ela muito escura. Você pode clicar aqui. E aí você pode trabalhar em qualquer uma dessas partes. Seja no acetinado. Seja no brilho interno. Então acetinado. Você pode tirar um pouco mais da opacidade. E aí. Dá um brilho maior. Então veja. Fica bem legal. E bem parecido realmente ali. Com uma logo na parede de um escritório. Então você tem que aprender a criar os seus próprios mockups aí. A partir de uma imagem. Porque o cliente pode te mandar o projeto dele. Do escritório dele. E você vai ser obrigado a adicionar aquela logo ali na parede para ele. Tá bom? Então fica essa dica aí. Se você gostou. Achou o vídeo útil. Não saia sem deixar o seu like. Não saia sem deixar o seu comentário. E de se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito. Acesse também o nosso site. Conheça os nossos cursos. Os nossos produtos. E não se esqueça de nos seguir. Lá no Instagram também. Core Snake Underline Oficial. Tamo junto. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.